A questão está no ar na rádio manifestadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 1898. Forças estadunidenses invadem Porto Rico. 1898. Durante a guerra à Espanha e Estados Unidos, as forças estadunidenses lançam em 25 de julho de 1898 sua invasão a Porto Rico, uma ilha de 180 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura, que era uma das duas principais possessões da Espanha no Caribe. Com pouca resistência e sete baixas fatais, as tropas estadunidenses, sob o comando do general Nelson Maile, conseguiram ocupar toda a ilha em meados de agosto. Após a assinatura do armistício com a Espanha, as forças estadunidenses içaram a bandeira dos Estados Unidos, formalizando a autoridade de Washington sobre seus cerca de um milhão de habitantes. Em dezembro, o Tratado de Paris foi assinado, pondo fim à guerra hispano-americana e aprovando oficialmente a secessão de Porto Rico aos Estados Unidos. Semanas antes da invasão, o tenente Henry Whitney, do 4º Regimento de Artilharia dos Estados Unidos, foi enviado a Porto Rico em missão de reconhecimento e também em busca de informações militares. Em 10 de maio, o navio USS Ailey troca tiros com as forças espanholas entre cheiradas no Forte San Cristoban e San Juan. Dois dias mais tarde, em 12 de maio, uma esquadra de 12 navios comandada pelo contra-almirante William Simpson bombardeia San Juan, causando pânico entre os residentes. Em 25 de junho, o navio USS Yusmeade bloqueou o porto de San Juan. Em 18 de julho, o general Nelson Mayer, comandante das forças estadunidenses, recebeu ordens de navegar para Porto Rico e desembarcar suas tropas. O Tratado de Paris foi assinado em 10 de dezembro e ratificado pelo Senado estadunidense em 6 de fevereiro de 1899. Em decorrência, a Espanha renunciou a toda a reclamação por Cuba, cedeu Porto Rico, Guan e demais ilhas do Caribe e transferiu a soberania das Filipinas no Oceano Pacífico, todas aos Estados Unidos, por 20 milhões de dólares. O general John Brooke converteu-se no primeiro governador militar estadunidense da ilha. Ao fundar o Partido Revolucionário Cubano, José Martí incluía entre seus objetivos fomentar e auxiliar a independência de Porto Rico do domínio espanhol. O movimento independentista tem perdurado até os dias atuais e o partido independentista puertoriquenio mantém um espaço de 4% do eleitorado. Em 1944, Luiz Munoz Marín ganhou as primeiras eleições na história de Porto Rico, graças a uma lei federal estadunidense que permitiu aos territórios eleger o governador. Em 1952, Porto Rico muda o status político e passa a ser um estado livre associado aos Estados Unidos. O mais alto cargo na ilha é o de governador, que no entanto está sujeito ao presidente dos Estados Unidos. Na esfera esportiva, por exemplo, Porto Rico se apresenta como um país independente. Hoje na história é uma produção de Ópera Mundi baseada na obra de Max Altman, com locução de José Igor e edição de Laila Manoeli. Obrigada!